Quero já de antemão dizer que eu vou estender aqui, mesmo se passar das 15h30, para que todos possam fazer uso da palavra que quiserem. Deputado Euclério. Senhor presidente, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores da casa, profissionais de imprensa, todos que nos assistem, uma boa tarde. Eu respeito a posição do deputado Freitas e entendo, mas lamentavelmente eu não posso acompanhar, deputado Freitas, não podia, porque eu denuncio esse projeto desde o ano passado, esse projeto beneficia da Mari e a Selita, em detrimento de 59 outros produtores e de todo o comércio, pequeno, médio e grande empresário do Estado do Espírito Santo, isso não podia acontecer, não pode ser votado esse projeto do jeito que está, ele para ser votado tem que corrigir distorções, deputada Raquel, se vocês ainda se lembrarem, desde o ano passado eu denuncio esse projeto, foi feito a quatro mãos do secretário de Agricultura, para beneficiar duas empresas, o ex-secretário, né, e prejudicar todo o Estado do Espírito Santo. Primeiro, o leite, o preço do leite, senhores deputados, se esse projeto for aprovado, vai aumentar, deputado Luzia. Segundo, todos os empresários do Estado, supermercadistas e tudo, iriam ficar refém do preço que a Selita e a da Mari impuserem. Dentre outros tantos problemas que nós acarretaria para o nosso povo. Então, nós não podemos votar um projeto aqui, de forma assodada, que tanto mal pode causar ao nosso povo. E por isso que eu venho denunciando desde o ano passado e hoje eu parabenizo os deputados que votaram contra o regime de urgência. E a única coisa boa que se viu nessa votação foi a parceria do Judevan com Freitas. Isso é difícil de se ver nessa casa. E no mais, senhor presidente, eu quero registrar aqui, nesse um minuto que me falta, que eu tive hoje no município de Cariacica, senhor presidente, conversando com o prefeito Juninho, junto com o vereador Lelo. E conversamos sobre o bairro Jardim América, deputado Janete, vossa excelência de Cariacica, que o governo prometeu ajudar em refazer as duas principais avenidas do bairro, que é a Avenida América ou a Avenida do Antigo Valão e a Rua Espírito Santo. As duas principais que interligam e cruzam, cortam o bairro de Jardim América. E o povo clama com essa ajuda do governo do Estado. Então, eu estou aqui tentando pedir ao governo que cumpra com o que prometeu para Cariacica, mais especificamente para o bairro de Jardim América. O prefeito quer fazer, deputado Dari. Já foi prometido há muito tempo pelo governo e o povo está na esperança de que o governo cumpra aquilo que o governador foi em Cariacica e prometeu. Obrigado, senhor presidente.